oi pessoal tudo bem saudade de vocês faz tempo né faz uma semana não menos de uma semana mas hoje o vídeo que a gente veio deixar aqui pra vocês ele vai ser bem curtinho curto e grosso não é só pra contar uma super super novidade que a gente tem pra contar pra vocês vocês já sabem obviamente porque é o título desse vídeo mas eu queria primeiro são três coisas que eu tenho que falar nesse vídeo três coisas bem importantes primeira um beijinho para a princesa que a gente conheceu esses dias que eu não vou citar o nome aqui pra não ir paparazzi na casa dela é isso que eu falei pra ela mas eu prometi pra ela que ia dar um beijinho mandar um beijo pra ela no próximo vídeo que eu fizesse então aqui estamos nós mandando beijinho pra você querida muito especial segunda coisa bem importante essa semana eu não consegui postar vídeos até agora porque as minhas costas ai 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 deu deu piti de novo quarta-feira na semana que vem eu tenho uma consulta com um novo médico pra ver se a gente descobre de uma vez por todas o que que tá acontecendo então eu queria muito pedir a oração de vocês pra que eu fique melhor logo porque tá sendo bem chato isso a gente tá hoje indo pra uma casa de montanha com os nossos amigos que vocês já conheceram aqui no canal a gente vai filmar lá e vai mostrar pra vocês depois é e seria a minha primeira assim era o primeiro dia que eu tava crente que eu ia conseguir esquiar esse ano mas não vai dar porque eu estou debilitada debilitada mas semana que vem a gente volta eu prometo e aí eu vou começar a colocar de novo os vídeos ainda ainda né da semana passada e tal que que tem pra mostrar pra vocês aham mas esses dias eu postei no instagram lá falei gente a gente entregou a nossa carta de aviso aqui que a gente tá saindo do apartamento em três meses mas a gente não tem um outro apartamento ainda pra morar e daí eu falei pra gente vai pra um lugar super aí o instagram cortou o meu vídeo vem nessa hora o pessoal ficou todo o cara o quarto vídeo vem na hora da notícia que interessa só pra provocar o pessoal não foi de propósito então enfim a gente tá aqui agora para contar oficialmente a notícia pra vocês de que nós vamos nos mudar para o japão que loucura agora você explica porque você é sua culpa isso é minha culpa então vocês sabem que no meu trabalho eu tenho viajado tenho feito alguns projetos diferentes como em alguns vídeos a gente já falou e esse agora é um projeto um pouco mais demorado então a ideia toda é que a partir do dia 1º de maio nós vamos nos mudar para o japão por pelo menos três meses pra participar desse projeto junto com um parceiro nosso que fica lá no japão eu vou começar a fazer aulas de japonês no final desse mês pra poder aprender um pouco, um básico pra poder conseguir tentar me comunicar com as pessoas lá que não sejam em inglês e nós dois vamos passar pelo menos três meses morando no japão na ilha de Shikoku Shikoku esse nome sempre me faz rir ai eu tenho maturidade né eu sou uma menina de 6 anos é verdade Shikoku nossa a gente vai morar no japão é muito doido é muito doido ai eu to morrendo de medo de ir no mercado e não entender nada dos rótulos e não saber o que comprar produto de limpeza essas coisas assim mas agora a gente tem uma amiga nova também aqui a Angela Inoue ela também tem um canal aqui no youtube e ela mora no japão então eu já tenho pedido algumas dicas pra ela e tal inclusive a Angela falou da gente no instagram dela esses dias queria agradecer também Angela muito obrigada pelo teu carinho e a gente ta animado pra viver essas aventuras que a gente não tem noção assim de como vai ser gente Japão Japão eu nunca imaginei que eu ia nem conhecer o Japão assim pra ser bem sincera não tinha muita curiosidade também de visitar de conhecer o Japão mas agora a gente vai morar lá por alguns meses vai ser louco vai ser uma experiência muito legal vai ser muito doido e a gente obviamente vai levar vocês junto então agora a gente tem aí 3 meses pra começar a se preparar colocar todas as nossas coisas em caixas e fazer todos os preparativos aqui mais detalhes vão vir na sequencia mas a gente só queria contar essa novidade pra vocês que nós todos estamos indo juntos para o Japão daqui a pouquinho então muito obrigada por assistir esse vídeo acompanha a gente se você não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve porque tem olha essa é uma das aventuras que está vindo esse ano e a gente está super animado para continuar dividindo a nossa jornada com vocês continuar fazendo vocês parte da nossa jornada vocês são muito 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 mesmo especiais para nós logo logo vem o vídeo também contando como foi a nossa consulta ontem no clínica de fertilidade muitas novidades gente para um vídeo só vamos ficar por aqui hoje obrigada um beijo para vocês bom final de semana até até o próximo vídeo tchau tchau pongo dá tchau para eles tchau pessoal continua acompanhando a gente porque eu sou a estrela desse canal aqui na verdade e eu quero ver vocês dando muita curtida nesses vídeos comentando falando que eu sou lindo gostosão e é isso aí pessoal até a próxima tchau